E no vídeo de hoje a gente vai falar com vocês sobre o fiado aqui na nossa mercearia. A gente já tem dois anos e alguma coisinha aí, uns dois e quatro meses. E a gente não vende fiado, nunca vendemos fiado nesse período de lá pra cá. E vamos contar pra vocês qual o nosso segredo. O que a gente fez pra poder conseguir essa proeza? Ele não tá rindo. Sabe o que ele tá rindo? Porque foi muito engraçado. Porque vocês viram aí o último vídeo que a gente fez sobre congelados. Exatamente. Conseguimos um fornecedor aqui de congelados, fomos atrás. E aí o representante veio aqui, fizemos cadastro, conversamos. E aí ele fez umas perguntas pra gente, né? A gente se conhecendo e tal. E aí ele já citou que ele já trabalhou com mercearia, com comércio e tal. Aí que ele conversa, né? Se conhecendo e tal, ele virou e falou assim. Que ele já tá aqui. Ele falou assim. Como que ele falou, amor? É o Marco. Marco, um abraço pra você. Não sei se você vai ver esse vídeo ou não. Então, ele é representante da Avivar, né? É uma empresa de congelados. E como a gente tava com problema com a Pifo Paf, a gente fez o cadastro na Avivar. E eles vieram aqui pessoalmente pra poder visitar a mercearia, cadastrar a gente e tal. E aí na conversa ele perguntou pra mim, né? Pra Ingrid aqui. Ele falou, pô, pô, olhou a mercearia assim e tal. E falou assim, é... E o fiado? Vocês têm muito fiado aqui? Aí eu falei com ele, não, zero. Aí ele arregalou o olho, agulou o olho assim. Os dois, né? É verdade. É, tava ele e o outro rapaz, o Matheus. Aí ele agulou o olho assim. Ele, como assim? Mas como? Como que você conseguiu? Cara... Foi muito forte, né? Ele falou muito forte e isso jogou a nossa atenção, entendeu? Exatamente. Aí ele comentou também, galera, que ele já teve uma mercearia e ele fechou justamente por causa do fiado. Aí o outro rapaz também falou que trabalhava na padaria e também fechou por causa do fiado. Inclusive, o outro rapaz falou que se ele não tivesse trabalhado com fiado na padaria dele, que ele tinha uma padaria no centro, ele acha que teria dado certo. Ele falou que estaria bem hoje, né? Ele falou, ó, beleza, se eu só não tivesse o fiado, eu ia vender menos, mas eu estaria bem hoje, ele falou. O rapaz, o Matheus. Um abraço pra você, Matheus. E a distribuidora dele, lembrando que ele falou assim que hoje ainda tem lá fiado. Hoje tem. Exatamente. Ele comentou assim, olha, pra você ter uma noção, a gente vende pra comércio, a gente vende pra empresas e mesmo assim as empresas, no caso nós, tem alguns coleguinhas nossos, que pega fiado com ele lá e dá dor de cabeça. E dá trabalho. Falou que é bem pouco, mas tem. Lembrando que aqui na nossa cidade o fiado renda. Ainda, né? Mas bem que o rapaz falou, ó, o pessoal tá começando a se conscientizar. Porque é tanto comerciante quebrando com isso aqui na nossa cidade, eu acho que no Brasil inteiro que os comerciantes estão começando a colocar a mão na consciência, eles estão começando a perceber que é furada. Certo, Wings? Certo. E aí, gente, o vídeo de hoje é isso, a gente vai falar pra vocês em mais detalhes, eu sei que a gente já comentou sobre isso aqui, como que a gente conseguiu essa proeza, como que a gente conseguiu eliminar 100%, tá? Então vamos lá para o início de tudo. No início de tudo, galera, a gente já tem essa filosofia, a gente já teve comércio virtual, a gente já trabalhou com outras coisas e a gente sempre recebeu, que no virtual você envia o produto depois que você recebe, né? A gente já teve loja virtual, a gente já teve muita coisa, então a gente sempre recebia antes o pagamento ou tinha um intermediador e depois a gente enviava o produto. Então a gente tinha zero na dimplência, não tinha nada de fiado, a gente estava acostumado com isso. Daí quando a gente veio abrir aqui a mercearia, lá na pandemia e tal, o nosso consenso era não vou vender fiado, eu sei que a cidade aqui tem esse histórico, mas a gente não vai vender fiado. Se não der certo, a gente pega o nosso baninho de bunda e vai fazer outra coisa. Exatamente. Esse era o pensamento antes e sempre foi a nossa filosofia de trabalho, né? Com o comércio. Só que o que acontece? Tem os fiados fáceis de você eliminar, hein, gente? O pessoal vem e fala e pergunta, Ingrid, ô Ingrid, aqui, aí o mineiro fala aqui, né galera, é engraçado, o mineiro fala, o mineireiro diz aqui, faz notinha, você faz nota, aí como você vai responder? Não, não trabalha um celular. Eu trabalho assim, só é fácil você eliminar essa piada, é tranquilo, eu estou te perguntando. Aí chega um outro, gente, preciso da sua ajuda aqui, aí tem o aqui de novo, sempre que tem o aqui, galera, já é B.O., tá? Pode ter certeza, o mineiro, quando o mineiro vem e fala aqui é B.O. Isso, quando o mineiro vem e já fala aqui é B.O. Pronto, deixa eu te falar, é B.O., pode esquecer que é B.O., então você já fica esperto, falou, deixa eu te falar, aqui, você já pode ligar a anteninha aí do alerta, isso, aí você liga, ó Ingrid, eu preciso comprar um negócio, um óleo, um feijão, um açúcar, mas eu só vou receber sexta-feira, pô, tem como você notar aí pra mim, sexta-feira eu garanto pra você que eu pago. E aí, Ingrid? E aí, Jó? Como é que você faz? Hã? Hã? Aí você vai falar, ó, eu não trabalho assim, ainda é um fiado fácil de você tirar. Você vai falar, ó, irmão, eu entendo o seu lado aí, certo? A gente tá começando aqui também, isso lá no começo, tô falando pra vocês, tá? A gente tem pouca mercadoria, compra à vista, paga à vista, aquela ladainha de sempre que eu nem vou ficar me esticando muito aqui pra falar com vocês. Ainda é um fiado fácil de você eliminar. Só que vem os mais difíceis, que são os enraizados, tá? Eu que tô dando esse nome aí pra eles. Os enraizados é aquele que sempre compra. Todo dia ele tá aqui, ô, Ingrid, bom dia. Ô, Ingrid, bom dia. Bom dia. Ô, Ingrid, bom dia. Pá, comprou, pagou, foi embora. Aí volta de novo. É aquele que tem relacionamento com você, tá? Então ele vem aqui, compra e paga. Compra e paga e vai embora, e vai embora, e vai embora. Vamos supor que esse cliente vem aqui umas 10 vezes no começo. Aí é onde fica complicado, porque aí ele vai chegar em determinado dia que você vai achar que tá tudo normal, e ele vai falar aqui. Aí pronto. Aí ele vai te pedir o fiado, ô, Ingrid. Tá, você é um cliente bom o seu, né? Ô, Ingrid, poxa, eu tô hoje na semana meio apertado, mas eu tô precisando, cara, de um litro de óleo. Tô precisando de um litro de óleo, tô precisando de um molho e um macarrão. Tem como você anotar pra mim até sexta-feira? Ó, você sabe que eu sempre compro aqui com você, eu te dou a preferência, eu tô fechadão contigo, e aí, Ingrid? Então, aí, eu vou contar pra vocês um caso aqui, tá? Nós estávamos trabalhando aqui, ainda andando há pouco tempo, aí aconteceu essa situação. A pessoa virou pra mim e falou assim, eu tô precisando muito de um arroz e tal, né? Um arroz, um feijão, um macarrão. Eu falei, ah, tudo bem, né? Era o pesado, né? Era o arroz, feijão, um macarrão. Eu falei assim, nossa, eu não tenho o que brincar. Eu falei, ah, tudo bem e tal, mas eu falei, ó, mas eu não trabalho assim, eu não faço, entendeu? Mas aí eu vou liberar pra você. E aí, tal dia, era coisa de quatro dias, né? E apesar de quatro dias, a pessoa ia trazer pra mim. Sexta-feira. Isso. Tá? Eu acho que isso foi numa terça, e a pessoa ia trazer na sexta-feira. Entendeu? O que que aconteceu? Deu tal dia, e a pessoa passou um dia, passou dois dias com sacolinhas, e não veio, gente. Aí passou, no terceiro dia, depois da data, a pessoa pegou e fez, entendeu? Bem depois, né, Ingrid? Bem depois. Foi no terceiro dia, foi bem depois. Eu lembro muito bem dessa história. Foi o primeiro caso aí que foi com a Ingrid. Por isso que ela tá falando assim, eu até recordo, abre os gatilhos na mente dela. E era uma cliente que sempre vinha lá, nesse início. E quando você tá no começo da mercearia, você vende pouquinho, você tem aquele lance de, pô, preciso vender, preciso captar clientes. E a Ingrid caiu pela emoção que a mulher vem com dois filhos, gente. Duas crianças pequenas, pediu pra pegar arroz, feijão e macarrão. Aí a Ingrid, num coração bom, foi lá e liberou. Aí depois que ela liberou, você já conhece a história aí. Demorou bastante, não demorou dois, três dias, demorou uns bons dias aí. Acho que mais de uma semana, se eu não me engano. E aí a pessoa começou a passar com sacola, não vinha mais aqui. Depois de um bom tempo, daí ela veio e pagou. Isso aí. Aí meteu a desculpinha aqui. Ah, isso pode com cartão. E aí eu fiquei na dúvida de você que passava cartão. É, eu não sabia que aqui passava cartão. Exatamente. Aí ela veio e pagou no cartão de débito. Certo? Daí, a gente... Gente, eu tô fazendo essa cara. E sabe o que é? Porque quando a gente faz umas coisas aqui na mercearia, que depois a gente fica meio assim, não é a gente que conta a história, né? É a outra pessoa. Ô, Henrique, você tem que desenrolar a sua história. É, eu tô vendo que você não tá querendo falar as histórias. Não tô, porque quando é esse pepino? É, nossa, o que que a gente faz? Você quer se esconder, né? É, continua aí já. Enfim, galera. Mas aí, depois ela veio e aí ela pagou, tá? Esse caso se repetiu depois, parecidos com esse, tá? Aí ela pagou, deu essa desculpa esfarrapada, né? Que todo fiadista, eu tô dando outro nome aqui, fiadista. Todo fiadista dá pra, né? Ele sempre vem e ele tem aquela desculpinha super, super ralex. Então, gente, parei aqui nos fiadistas, tá? Ele sempre vem com aquela desculpa, tá? E vai vir de novo, vai tentar de novo, tá? Você sente a energia também, galera. A energia fica pesada, a energia fica ruim, fica um clima estranho. Então, se você sentiu isso, eu sou muito do sentir, eu sinto as coisas. Sentiu, pode, ó, corta. Vamos cortar. Bom, gente, com isso aí, tá? Aí, vou falar pra vocês a minha tática, que eu sei. Quando vinha alguém e pedia, eu lembrava disso aí. Eu lembrava da agonia. A raiva, o estresse. Da aguda, do negócio da pessoa aí. E vim quando quer, entendeu? Aí, quando tô, qualquer pessoa que vem, eu lembro disso. Primeira coisa que eu penso, hum, vai vim quando quer. Tá vendo, né? Então, eu, o que funciona pra mim, eu me segurei e o Flávio se segurou em outra coisa, né, amor? Exatamente. Não, eu fui vivendo as experiências com a Ingrid também, né? Porque aí a gente passa tudo junto aqui, né? As experiências servem pros dois. Comigo aconteceu coisas, assim, parecidas com a dela, né? Não muito diferente disso. E eu fui ficando cada vez mais cascudo. O que é cascudo? É cada vez mais forte na minha defesa. Então, quando vinha, eu comecei a botar na minha mente de que a pessoa veio pra esse lado aí, não é mais meu cliente. Tipo, eu não faço questão de manter essa pessoa como cliente. Então, galera, eu comecei a... Vamos falar o português claro aqui pra vocês. Eu comecei a ir pro atrito. Ir pra treta. A pessoa pedia truco, eu botava seis na mesa. Foi assim que eu consegui eliminar o fiado aqui. Quem joga truco sabe. Você pedia truco, o fiadista vinha e pedia truco, eu botava seis na mesa. E eu não queria saber se a pessoa ia sumir, ia ficar com raiva, ia ficar pistola, ia ficar puto da vida. Pra mim não me interessava. Daí, esse tipo de conflito, que teve bastante conflito aqui, comigo teve, com a Ingrid também, esse tipo de conflito começou a se espalhar por aí. A pessoa comenta, a pessoa fofoqueira, a pessoa gosta de falar. Aí se ficou de exemplo para os outros. E eu fiquei cada vez mais cascudo. E quando vinha, galera, eu ia na ignorância mesmo, era pancada, filho. E aí hoje em dia, zero, faz muito tempo que não ocorre isso. Muito tempo mesmo. Então, galera, aí foi assim que a gente foi eliminando. E lógico, a gente vai passar mais algumas informações para vocês que são valiosas. Inclusive, a gente até já falou em outros vídeos. Vamos lá. Vamos lá, gente. Atrito. Tem atrito, tá? Como o Joavo disse aí. Eu ajustei com atrito essa semana. Não foi atrito essa semana. Porque esse atrito já ocorreu até uns cinco meses. A história do feijão. Lembrou? Não, nem lembro mais. Nem lembro? Ah, sim, lembro. É que foi comigo. O seu creio, ó. Veja bem. Incrível que como o lanço do filhado, são sempre pessoas às vezes também que quase não veem. Aí acho que é porque você é de baixo, você é pequenininho, você é obrigado a fazer. Você tá entendendo? Tem esse lado. Tem esse perfil também. Tem pessoas que acham que é porque você é o dono, você é pequenininho, você é você é de mestrearia de bairro, você não é o grandão, sabe? Você é obrigado. Aí um dia veio aqui uma senhora, virou pra mim e falou assim, e é aquele perfil de senhora que só vem aqui, né? Manda o marido vir aqui e o marido vive e fala assim, ai, eu vim aqui porque eu não quis, é, não deu pra vir na rua, ai, eu vim aqui porque acabou e eu fui, ai, eu quero ir na rua. Sabe aquele cliente, tem sempre aquele cliente que vem e fala que veio aqui porque como se fosse, esqueceu de comprar na rua, esqueceu de comprar na rua, é esse o perfil, tá, gente? E aí um minutinho a pessoa virou pra mim e falou assim, olha, ela veio aqui rapidinho e o meu marido falou assim, vamos pegar um feijão aqui e daqui a pouco ele desce e te dá. Eu peguei e virei pra ela e falei, não. Eu falei, mas como não? Eu falei assim, não, porque eu não trabalho assim. Ah, mas ele falou, velho, então a senhora fala pra ele que eu não vou vender o feijão, porque eu não trabalho assim. É o conflito que eu tô falando. Aí ela pegou e falou comigo assim, ah, mas como que eu vou falar com ele? Eu falei assim, ó, problema da senhora, como que a senhora vai falar com ele? A senhora é marido, é esposa dele, a senhora fala com ele, que eu não trabalho assim. Aí já é problema de vocês pra lá. Você tá entendendo? Eu já logo finalizei, já falei que tinha que falar e tal. E aí ele continuou fazendo aqui. Só que aí, quando foi essa semana, ele resmungou que, sabe, joalho, que ela, ah, não, aí tempos atrás ela pegou e veio, que ela falou, olha, sabe que eu guardo aquilo que você falou comigo até hoje? Que você não me liberou e por quê? Que você não me liberou, porque eu não trabalho assim. Ela, ah, mas isso que tem, porque eu já tive comércio também. E um dia, a pessoa veio, a sua tia veio e eu tirei, eu não tinha o feijão na brasileira, eu tirei o feijão do meu armário pra vender pra ela. Você sabe que ela não me pagou até hoje? Aí eu falei, pois é. Aí ela pegou, já tinha passado um tempão, falou comigo assim, eu ainda lembro do que você falou comigo até hoje. Aí eu falei, ó, pra você ver, tá vendo? Eu nem lembro. E olha aí, ó, a senhora liberou o feijão pra minha tia, minha tia não te pagou até hoje, tá vendo aí, ó? Eu, por exemplo, não lembro, já cortei, entendeu? Aí a pessoa ficou mordida e tal, e aí é quando foi ontem, sabe? Cinco meses depois. Cinco meses depois, tá, gente? Quando foi sábado, aí o marido dela, ele falou com o Joado, ah, que não queria que ele viesse aqui comprar um negócio, entendeu? O arroz que ficou lá, que ele falou assim, tá aqui, ela falou que não ia dormir na minha matéria, não sei o que tem, sei o que tem. Aí o que você falou pra ele, amor? Ó, eu falei assim, ó, fala pra ela se acalmar. E quando ela vinha aqui, falei com ele, quando ela vinha aqui, quando ela vinha com a falsidade dela, eu vou botar ela pra correr daqui. Desse jeito que eu falei, cara, é muito simples. Você não é, né? É muito simples. A pessoa vinha com a maior falsidade, entendeu? O que a gente vai fazer? Botar pra correr, é lógico. Você vai ganhar, né? Então você acha que, ai, mas Ingrid, você tem que vender. Você tá entendendo? Então, galera, basicamente, é assim. É encarando a treta, galera. Você tem que entrar na verdade. Aí o que acontece? Tem que estar preparado para o atrito. Por quê? Tá? Eu tô falando pra vocês saírem brigando com todo mundo aí? Não. Eu tô falando pra vocês serem justos na resposta, tá? Porque as pessoas, elas falam, elas descarregam um monte de coisa em cima da gente e eles não esperam que a gente tenha coragem de responder como eles merecem. Não esperam. Tá? Porque tem situações e situações, galera. Tem situação de que, poxa, aconteceu alguma coisa, assim, de última hora. Pô, ficou faltando dois, três reais pra pessoa levar um item. Mano, não tem problema. Depois eles trazem, tá? Principalmente se é um cliente com o perfil correto, tem uma índole correta. Você tem que identificar a índole. Exatamente. Tá? É a índole, a índole, a atitude ali do cliente que é o que mais conta na resposta. Aqui você tem um cliente que ele tá comprando um monte de coisa, toda hora ele fala aqui, ah, faltou um real, cara. Tranquilo. Você tá lá falando, beleza, traz pra mim. Na próxima compra, a gente já vem já traz. Exatamente. Agora você já olha o perfil, agora você já tem o cliente que ele vem aqui, aí faltou 30 centavos, aí já faltou 50 centavos, aí já falta o tal, e o cliente tá sempre... E ele não vem, não traz. Não lembra de pagar depois. Aí você já faz o quê? Isso já aconteceu comigo aqui. A de ter uma cliente, e aí é sempre, sei lá, 30, 40 centavos e tal, e aí um dia faltou 50 centavos, eu virei pra ele e falei assim, não, não vou liberar porque você não traz. Exatamente. Você não paga, você não lembra, você é responsável. E toda vez que o cliente vem, gente, pode faltar 30 centavos pro cliente. 30 centavos, sem mentira nenhum, eu não faço. Exatamente. Porque o cliente não traz, entendeu? Então, mas aí eu tenho um cliente bom, aí faltou 50 centavos, ó, o próximo compra você traz pra mim. Mas aí, já vem aqui, e querer comprar todos os itens e pedir pra botar, ó, isso aí eu já corto geral, porque realmente não. Exatamente. Então, a dica que eu dou pra vocês é, identifiquem a índole, tá? Identifiquem a maldade, quem vem que merece uma resposta mais grosseira, mais pesada, é o pessoal que vem com maldade, ele está com uma malícia pra cima de você. Você vai sentir isso no ar, as pessoas são espertas, elas sabem quando a pessoa está com a intenção ou não, é a energia, galera, é a energia, aquela coisa que, sabe quando a pessoa vem pra te lesar? Eu sinto isso no ar, já, agora, hoje em dia a gente vai ficando cada vez mais especialista. Enquanto, teve um caso aqui, de uma pessoa, que ela, meses e meses e meses de mercearia aberta, a pessoa nunca veio aqui. Aí, do nada, de repente, a pessoa veio comprar um galão de água. Tá aí, você tá risada. Não sei se ele foi comigo. Dessas águas aqui, galera. Daí chegou... Qual que é o procedimento, Ingrid? Olhar a validade do galão, porque o galão aqui pra gente custa 20 reais quase, galera. Custa uma pancada. A pessoa todo dia passa aqui, gente, a pessoa não entra aqui nem, a pessoa vai no mercado grande, tá? Passa com a sacolinha lá, tudo mais, sabe? Mas passa. Aí, o galão dela tinha, ela veio com um galão de água, buscava aqui, olhei o galão dela e aí, faltava uns 5 meses pra vencer o galão dela. Falei, não. Os meus galão aqui, tudo de 3 anos pra frente e ela com o galão. Né, amor? Passa isso pra... Pra vencer, eu falei assim, ó, não vou tirar nem água porque o galão... Eu acho que você foi generosa, hein? Ela tem 3 meses ou 2 meses pra vencer. É, é um negócio assim. Aí ela, ah, mas... Tá, o outro cara, o cara que o pessoal falou que dá. Eu falei assim, ó, que comigo não, pra você comprar com ele. Exatamente. Aí, nós fui levar essa história pro nosso fornecedor de água, sabe o que ele falou? Falou, ó, Ingrid, quando a pessoa nunca vem comprar água com você e do nada ela aparece com o galão em cima, às vezes o outro cara, o concorrente dele já manda, ó, vai lá no fulano que eles trocam o galão, porque o galão é muito mais caro que a água, né, gente? Exatamente, muito mais caro que a água. Exatamente. Só sei, gente, que ela não contava que eu fosse falar pra ela que eu não ia vender água com ela com o galão próximo de vencer, entendeu? Ela achava o quê? Ah, ela... Eu vou lá, ela vai me carregar no colo, vai me dar coisa, eu vou levar um galão de 2024, 2025, você tá entendendo, eu falei, não, ela sai daqui, ó... Nunca mais voltou, tchau e benção, neném. E eu tô de boa, vou ficar com prejuízo, jamais, é ruim. Aí é o lance que eu tô falando pra vocês, da maldade, da malícia, a pessoa já vem, ela já te vê de cima pra baixo. Isso. Sabe quando a pessoa te olha assim, ó, de cima pra baixo? Já tinha isso já, aquele preconceito com o comércio, sei lá. Então a pessoa vem, você tem que ficar antenado, tem que ficar ligeiro. Oi, gente, e aí eu separaria a parte aqui que a gente tava falando, da questão de valorizar o trabalho duro, o trabalho sério que a gente tá fazendo aqui. Eu sei isso, gente, vocês têm que se valorizar, e se valorizar mesmo, eu não tô falando de se valorizar e só uma palavra pra fora, não, eu tô falando de se valorizar, de vocês estarem aqui e vocês saberem que isso é importante, que é o salário de vocês. E se vocês liberam uma vez, a pessoa volta de novo, e volta de novo, e volta de novo. Tá, chegou um tempo aqui, que eu tava aqui trabalhando, a pessoa vem me pedir, eu virei pra você e falei assim, ó, você deve tá achando, porque a pessoa tava já me tumultuando, né, minha mente, você deve tá achando que eu estou aqui no SPA, porque de vez em quando, né, gente, a gente é educadinho, mas de vez em quando a gente, pelo menos eu, dou história, entendeu? É necessário dar uma chegada, né? De vez em quando eu surto aqui dentro, entendeu? Eu falo assim, ó, não, você deve tá achando que eu tô aqui no SPA, então, eu tô aqui, eu passo o dia todo aqui, porque eu gosto, né, porque eu preciso, entendeu? Não, aí a pessoa vai vir, vai pagar todo o que quer dizer, não, não, é melhor não entender, é melhor vender menos, tá? Ah, Ingrid, você não acha que assim, eu vou perder cliente, eu, pode ser que sim, mas não vou medir pra vocês. Mas você não vai perder cliente de qualidade, você vai perder tranqueira, você não vai perder, na verdade, você vai se livrar em maioria dos casos. Mas, no nosso caso aqui, a gente não perdeu cliente, tá? Aconteceu um mundo do Rickson, né, do Joao, de uma vez, se ele ficou um tempo não sem vir, mas voltou, porque depois, a real situação que a gente percebeu mesmo, é que é preço. Comodidade, tá perto, é peso pra carregar, tudo isso daí pesa na balança. É, eu vou te falar que nem é tanto peso pra carregar, comodidade, porque aqui o pessoal, né, é mais o lance do preço. Se você tiver um preço melhor, porque tem um lance de pôr a cara, porque as pessoas tem que ficar super vantajoso, né, ela quer comprar o fiatinho, ela quer pagar barato, entendeu? Tem isso. Acha que tá fácil assim, ela tem almoço grátis. Isso, aí quando você coloca um preço bom, a pessoa pode ficar de recarcozinha ali, mas depois ela vai voltar, porque ela vai ficar assim, ela vai num outro concorrente, a mulher tá acostumada a comprar um valor aqui, ela vai num outro lugar e tá dois reais mais caro, ela vai lembrar de voltar aqui. Entendeu? Então, vai ficar de boa e vai voltar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, por causa disso, por causa disso, a gente não perdeu, porque a gente é bem concorrente nos preços. Mesmo parando de dar os produtos de graça, como a gente fazia antigamente, a gente hoje tá mais justo ali, mas a gente segue vendendo, procurando vender mais o barato do que os concorrentes da forma possível, assim, tá bem concorrente. Então, por causa disso, a gente não perdeu esse calendário, entendeu? Não vou virar pra você e falar assim, ah, todo mundo me ama. Não, gente. Não. Eu tô aqui, eu tô atendendo, mas eu já sei, já da falsidade das pessoas, entendeu? Isso é normal, gente. Normal. O mundo é falso, infelizmente. O planeta Terra não existe, é falso. Gente, brincando aqui, tá? Mas aí a parte séria... Eu tenho muitos clientes bons. Muitos, muito, graças a Deus. Mas aí a parte séria, tá? Pra vocês que tá com esse problema, que tá com essa dificuldade, que eu não vou maquiar, eu não vou enrolar. É, você tem que bater no peito, você tem que se garantir. Você tem que ir pra cima. Infelizmente, na hora que o atleta chegar, você tem que estar pronto. Você não pode dar pra trás. Isso é porque... Pra ganhar o pão, pra poder, no final do mês, a gente ter o nosso dinheiro ali pra fazer as nossas coisas, pagar as nossas contas. É pra isso. Agora, imagina a situação, você vai lá, compra uma fiada, e depois, ou quando a pessoa volta de novo, ou outro produto já... o produto já subiu, já... e às vezes você nem paga. Olha, fora que às vezes tem gente que não paga. E ainda assim, tem aquele fato, que quando a pessoa vem pagar, ela já vem querendo levar. Quer levar mais. E tem aquele... E tem muita história em inglês. Tem aquele fato ainda, tá? Que, no caso do arroz, a pessoa pegou. Ah, mas já que você vai me liberar, coloca aí, então, mais um negócio... Se a pessoa tivesse com dinheiro, a pessoa me liberou. Vou pegar um frango ali também, vou pegar um óleo. Se a pessoa tivesse com dinheiro, ela não ia virar e falar isso. Ah, mas já... mas quando a pessoa tá comprando um fiado, ela já começa... Ah, a pessoa nem tá precisando. Aí que a pessoa acaba gastando. Tem gente, tá? E, ó, fez essa atitude aí, galerinha, que a gente acabou de falar? Isso é muito comum, tá? Quando você dá uma leve brechinha, a pessoa já quer levar um monte de coisa. Pode cortar, elimina da sua vida. Tem gente. E aí é problema certo, não tem dúvida. Antes de óbvio, o mestrearia, eu já vi isso aí. Já vi pessoas próximas, tá? A pessoa trabalha com fiado, as pessoas vão comprar, e o vendedor tá lá querendo confiar, querendo que a pessoa compre, entendeu? Comprar mais, leva mais. A pessoa ainda fala assim, não, isso pode levar, você vai pagar depois. Leva, leva, leva. Claro, mas vocês têm que ser conscientes, gente. Vocês não têm que... as pessoas que trabalham com isso, né? Lógico que eu não trabalho. Mas você tem que ser conscientes, você vai ficar forçando a pessoa levar, a pessoa tem que pagar mais conta. Exatamente. Você entendeu? A probabilidade de ela se enrolar mais, de te enrolar mais, é mais enorme. É enorme. Entendeu? Aí eu lembro da história aí, acho que a pessoa chegou a dever mil e duzentos reais. Foi embora, mudou de cidade, tchau. Aham, mudou de cidade, e o prejuízo ficou lá com o namorado. O namorado lembra essa historinha? Exatamente. Você tá entendendo? Mas já precisa ter um perfil de empurrar, então. Como eu tô falando, quando a pessoa vai coisar, ah, mas já que você vai fazer, eu vou levar um chocolatinho. Fazer a festa. Se vocês não trabalham, vocês evitam isso. Vocês trabalham com dinheiro ali, entrando, vendendo, retorno. Vendeu pouco, vendeu menos, mas você faz a reposição equivalente ao que você vendeu. Exatamente, é isso galera, dúvidas, tá? Reclamações, deixa nos comentários a experiência de vocês, de repente, serve de exemplo pra uma outra pessoa, tá? Se você gostou desse vídeo também, comenta, Joab, gostei e tal, você poderia falar de repente sobre alguma outra coisa em relação ao fiado, alguma dúvida, fala que a gente, comenta lá que a gente vai poder responder vocês aqui com todo prazer, tá bom? Então é isso. Valeu, dona gente, uma boa semana pra nós, com boas vendas. Até. Valeu, galera.